Olhas pra mim, por ti, paro, por que? Olhas pra mim, viajo sem passaporte Hoje já não paro, todos os dias tem work Velação doces, meu mano tipo uma boqui Reira é na bec, mas sabes que não competes Olhas pra mim, viajo sem passaporte Hoje já não paro, todos os dias tem work Velação doces, meu mano tipo uma boqui Reira é na bec, mas sabes que não competes Olhas pra mim, tô fire, pica tá feito, só falta o fire Tua bata é muito mais do que a faia Reira faz parte da minha plateia Não sei porquê, mas o Whim me odeia Sobando a banda, comando a aldeia Me viu no show, já tá criado a ideia Nem é baby, mas diz que eu sou play Baby, não tem lógica Assim vai me fazer mudar métrica Trago viajamento, tudo no lar Baby, só que já me controla Tô que nem tô a ligar, xe Digo, só quero te lax Cada uma quer atacar Mas eu nunca vou deixar Olhas pra mim, viajo sem passaporte Hoje já não paro, todos os dias tem work Vem lá são doces, meu mano tipo uma boqui Reira é na bec, mas sabes que não competes Olha pra mim, viajo sem passaporte Hoje já não paro, todos os dias tem work Vem lá são doces, meu mano tipo uma boqui Reira é na bec, mas sabes que não competes Dizem que eu sou mau Talento virou profissão Vendo a mente do coração Então presta bem atenção Tô alegria e animação Talentoso feito isso não Cabeludo tipo Sansão Bato mesmo sem confusão Lanço fogo tipo dragão Vai que a Yankee V não mete o vibe Digas não aguentarão o meu trap Indo passando o vosso rap Riras caem sem lida rasteira Pois de surra António Bandeira Porque eu não tô bem Fala o mal do diga, mas não ligo Porque eu já basei Todos os sonhos que o nega já lançou Só fui banzelei Desse jeito mereço a coroa Porque eu sou um rei Sei que vou deixar beijando e triste E quando eu morrer Mas não ligo, I live a life Deus tá protegendo Trabalho um dia no vulgar E juro tu vai ver Olhos pra mim Até amanhecer Olhos pra mim Viajo sem passaporte Hoje já não paro Todos os dias tem work Venha são doces Meu mano tipo uma boke Herena beck Mas sabes que não competes Olha pra mim Viajo sem passaporte Hoje já não paro Todos os dias tem work Venha são doces Meu mano tipo uma boke Herena beck Mas sabes que não competes Hora do gelo O melhor canal do Benfica O melhor canal do Benfica Vamos ver O melhor canal do Benfica